E aí, correu? Correu. Completou? Dos quatro carros, três terminaram. Só não terminou um carro, que na verdade terminou, sem nenhuma varia, mas o problema foi o seguinte. A gente tinha... Não dá pra acertar tudo na primeira. A gente criou um controle... Lembra o rodoar? Sabe que rodoar é uma invenção meio brasileira? É, pelo nome. Então, é que talvez lá fora tivesse algum... Explica até o que é o rodoar, pro pessoal saber. Rodoar pra caminhão, né? É um sistema que você tem um compressor de ar dentro da cabine do carro que mantém a pressão do pneu cheia. Por quê? Porque no Brasil é tanto buraco que os caminhões ficavam perdendo o ar do pneu e então você tinha que manter alguma coisa que ficava jogando ar dentro do pneu o tempo inteiro. Quando você vê aquele caminhão que tá com a caçamba ou até a parte da frente com aquela... Uma mangueirinha assim, né? Não, não é nem uma mangueirinha. É, às vezes vem de... É um tubo, né? E vem aqui como se fosse uma calota com um L ali, né? É, é isso aí. Esse rodoar. Hoje em dia tá diminuindo porque os pneus são sem câmara, hoje em dia. E aí tem TPMS também. É, hoje em dia é modernizado. Mas na época era rodoar. E aí a gente pegou o rodoar e fizemos uma adaptação nos troders pra gente poder encher e esvaziar o pneu de dentro do carro. Cara, isso foi uma sensação lá no Dakar. É, pra dar a orelha, né? Os caras não sabiam que dava pra inventar um negócio desse. Que do caralho. Foi incrível. A gente exportou isso aí pra equipe dos caminhões Rino, japonês. Sim. O cara veio pro Brasil pra comprar rodoar aqui, pra levar pra lá, pra pôr na equipe oficial dele dos caminhões. Então, a gente meio que inovou isso. Isso tinha nas equipes oficiais, nas pageros oficiais. Mas era um sistema todo difícil. E o nosso era muito simples. Umas mangueirinhas assim. Só que aí, na concepção do carro, a torneirinha que enche ou esvazia ficou longe do cinto. Você com o cinto no banco, você não alcançava a torneirinha. Ficou uma cagada. Entendeu? Ficou uma cagada na construção do carro. Não tava na mão. Podia ser no apoio de braço aqui, né? Ficou uma cagada em qualquer lugar, mas não em lugar que você não alcançava. E aí, o Fadigat, nesse dia que era o navegador do Varela, ele soltou o cinto pra esvaziar. Soltou a parte de cima do cinto. Porque tava um trecho de dunas. Ficou só com a parte de baixo. E aí, o Varela deu uma bobeada numa duna lá, ele voou e bateu de bico e tombou. Nisso que ele bateu de bico e tombou, o Fadiga tava sem cinto em cima. O carro brecou, ele foi e teve uma quebra de vértebra. Foi bem sério ali. E o carro ficou pendurado de ponta cabeça. Mas o carro não fez nada, não quebrou nem o para-brisa. Porque era aí a fofa, a duna. Não fez nada. Parou. Só que o Fadiga precisou do helicóptero da organização pra levar ele pro posto médico. E aí, chegar e perguntar... E quando você aperta o botão do SOS, você tá desclassificado da prova. Então, a gente desvirou... Quer dizer, a gente não, não sei quem que desvirou o carro dele lá na corrida. E ele terminou a corrida. E faltavam só, tipo, dois, três dias pra terminar a prova. Foi muito azar. E o Fadiga ficou bem? O Fadiga ficou bem, mas foi bem complexo a história e tal. Na época, a gente patrocinou da Varig. E a Varig ajudou muito a gente, porque teve que vir com marca. Varig era Canhedo. A Varig? Não. Era o Canhedo? Não. O Canhedo era a VASP. Ah, perdão. A Varig era a estatal. É verdade. O Rio Sul, né? É, que incorporou o Rio Sul. Depois faliu, né? Tudo. Mas a Varig era uma empresa... VASP era Canhedo. Perdoa. Super incrível. E aí, eles conseguiram mandar um avião pra lá, pra poder botar o Fadiga numa maca, pra trazer pro Brasil e tal. Foram super parceiros. Teve uma cena bizarra lá no... Essa edição terminou no Cairo. Não foi em Dakar, foi no Cairo, essa edição. Fez o contrário? Foi Paris, Dakar, Cairo. Ah, entendi. Foi até Dakar e... É, não. E correu pela Mauritânia. Na verdade, largou em Paris, colocamos tudo num navio, foi até o Dakar, de navio. Aí começou em Dakar e terminou no Cairo. Essa prova. Foi uma prova especial. Difícil, hein, meu? Mali, Mauritânia, essa área inteira. Cruzou tudo. Líbia, né? Líbia, na época... Com a Marcadá. Eu conheci. Ele tava lá no apoio no acampamento. Grandão, né? Grandão pra caramba. Magro, assim, né? Magro, assim, meio o cara de emo. De mal mesmo. Cara, que mal mesmo. E... É, mal o Marcadá. É, mal o Marcadá. E aí, a gente chegou lá no Cairo. Aí, no hospital, o Fadiga lá, quando terminou a prova, tudo, a gente foi lá, foi pro... Todo mundo voltou, a equipe voltou, tudo. E aí ficou eu e o Jorge pra ajudar lá, o Fadiga, essa questão da Varig e tal. E um dia saímos, fomos pro shopping, sei lá o que, quando a gente voltou pro hospital, tinham saqueado o quarto dele inteiro, as coisas nossas, roupa, tudo, cara. Os próprios enfermeiros do hotel entraram dentro do quarto, cara. Chegamos no hotel, no quarto, parecia uma zona de guerra. E vocês estavam em qual cidade nessa época? No Cairo. Já tinha chegado? No hospital do Cairo, cara. Tava chegando, então. É, não, o Rali já tinha ido embora, já. Já chegamos, ganhamos, foi um premiado, ganhamos nada, perdemos, né? Mas terminamos lá e tal, fizemos foto nas pirâmides, tudo bonito. Aí, um dia, fomos lá visitar o Fadiga no hospital. Cara, os caras entraram, saquearam tudo, cara. Levaram tudo. Roupa, tênis, macacão da equipe. Meu, levaram tudo, cara. E o Fadiga ficava catando as coisas que estavam na mão dele e jogando nos caras. E os caras abrindo as malas, pegando a coisa, ele pegando coisa, equipamento, jogando. Meu, eu entrei no quarto e falei, o que aconteceu aqui? Parecia uma zona de guerra. Foi os filhos da puta, então aí roubaram tudo. Roubaram tudo, cara. Na cara dura. Aí a gente ligou na vara e contamos essa história aí. O cara, o comandante Miguel Dow, um grande sujeito. Hoje ele é até o administrador do aeroporto de Guarulhos. Ele é o presidente da GRU, que organiza, né? Não sei nem se ainda era. Até um pouco tempo atrás ele era. E é um grande sujeito. Ele falou, não, peraí que a gente vai arrumar isso aí. Ele arrumou um avião. Ele era vice-presidente da Varig. Aí a gente conseguiu botar num voo, acho que era da Itália pra Roma, que a Varig voava a Roma. Aí de Roma ele conseguiu lá, foi numa maca, trouxe o Fadiga de volta pra São Paulo. Que perrengue, malandro. Foi fogo.